E a Patrícia vai trazer agora a situação do bairro Independência Mansões em Aparecida de Goiânia. A informação é de que tanto o comerciante quanto os moradores estão sofrendo há vários dias, né Patrícia? Sem água, conta pra gente. Exatamente, Luares, na verdade são meses aí com esse problema, a gente inclusive tem noticiado, né, vários casos em Aparecida de Goiânia de setores que ficam sem água e dessa vez o bairro Independência tem sofrido. Olha só, a gente tá aqui com uma comerciante, uma cabeleireira, né, uma dona de salão aqui do setor que vai contar pra gente, a Clame Conta, tem sido frequente, como que foi pra passar o feriado de Natal, às vésperas ali, muita gente esperando pra ser atendida, imagino que foi uma canseira, né, bom dia. Boa tarde, tudo bem? Deixa eu te falar, essa falta de água frequentemente tá sendo muito, já tem meses e nós comerciantes, empresários, necessitamos de uma receita maior nesse final de ano, estamos sendo prejudicados. Terça-feira mesmo, fizemos um atendimento, estava uma chuva muito forte e meu esposo estava indo em setores e ruas abaixo que tem poço, na chuva buscar água no balde pra terminar atendimento. Agora, ontem não tinha água nenhuma? Nenhuma. Fizemos todos os atendimentos à base de balde de água, indo buscar água e comprando água pra beber. Hoje, como é que tá a situação? Hoje a água voltou pela manhã, não tinha nada de água pela manhã e acabou retornando a água depois da entrevista que foi passada no jornal pela manhã. Agora, voltou, mas sem força. Como que é a situação? Ela não consegue subir pra caixa d'água, não consegue nem ter uma reserva ali? Ela não tem força pra subir de uma forma como você conseguisse esquentar mais a água, por exemplo. A gente não usa mais, já tem muito tempo que a gente não usa a água quente do salão, porque a gente não consegue. A água não tem força, não tem potência pra subir pro lavatório, infelizmente a gente precisa funcionar na base do balde. Quando vocês ligam pra sanear água ali, qual é a informação que é passada? A mesma informação de sempre. Estamos em obra, estamos em obra, estamos tendo um ajuste aqui e outro ali. Sempre a mesma coisa, é uma obra que não tem fim. Há quantos meses essa mesma resposta? Há quase cinco meses. Há quase cinco meses. E isso não existia. Por isso vocês estão aqui hoje, porque tem como voltar ao normal. Precisa ser voltado ao normal, porque a conta, ela não deixa de chegar. E você tem tido prejuízos com isso? Prejuízo muito grande, porque se eu atendo aqui 15 pessoas no dia, 20 pessoas, eu preciso diminuir. Porque até retornar com balde de água, a gente precisa, eu preciso entregar um serviço de qualidade. Eu preciso, eu sou pioneira na região com horário, então eu trabalho o meu cabelo com uma facilidade muito grande em horário. Mas como que eu entrego um serviço de duas horas pra cliente, sendo que eu preciso ir atrás de água, tanto pra beber, quanto pra poder fazer o serviço. E a região tem um comércio intenso, né? Muitos moradores estão aqui, muita gente reclamando, muita gente prejudicada. Supermercado, salões de beleza, panificadora, os vizinhos também, água pra fazer comida, pra lavar roupa. Eu também moro na região, então quando não tem água aqui, não adianta ir pra casa. Também não tem água. Muito obrigada pelas informações. A gente buscou uma resposta da Saneago, né? Que disse o seguinte, mais uma vez, que teve uma obra, né? Uma manutenção na última terça-feira lá no Conjunto Riviera e por isso, uma manutenção numa adutora e por isso faltou água aqui na região. Mas que a situação já está sendo normalizada aos poucos e que esse abastecimento aos poucos vai chegando para os moradores. Mas a gente conversou aqui com a Áquila, que disse que é sempre essa mesma resposta há meses, né? Eu também sou moradora de Aparecida de Goiânia e também há alguns meses fui prejudicada com essa falta de água recorrente. Por lá, na minha casa, na Vila Maria, normalizou. Mas a gente vê que a situação, ela continua em outros setores aqui da cidade, Aloares. Mas a resposta da Saneago, neste momento, é esta, né? Uma manutenção e uma adutora lá no Conjunto Riviera e por isso a falta d'água aqui na região e que hoje está sendo normalizada gradativamente. Eu volto com você. É, enquanto você estava falando aí com essa cabeleireira, Patrícia, vários moradores de outros bairros também me mandando mensagens, né? Aqui, Aloares, no Jardim Rosa do Sul, em Aparecida de Goiânia, aqui está sem água desde ontem, uma vergonha. Outros moradores falando também do Independência, Aloares, essa história da falta de água é antiga, não é só por causa dessas obras, não. Há muito tempo, os moradores do Independência vêm sofrendo aí com o problema da falta de água. Aloares, nos ajude, por favor, sem água aqui na região da Vila São Manuel, Jardim Iracema, UPA Brasiconha, Aparecida. Diz que ligam no 0800 e até agora nada da Saneago resolveu o problema. Então a gente espera uma solução imediata para o problema, porque em época de chuva, a gente falar de falta de água parece até um contrassenso, né? Obrigado, Patrícia, obrigado aí pela informação. A gente continua aguardando uma solução para esse problema por parte da Saneago e o negócio é complicado.